E a fonte 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 Música E aí E aí E aí E aí Eu, como morto, oordro! Tudo, 3, 2, 1! A pô, a gente já sabe! Eu conheço... Sim, eu conheço! como nós dizemos como eu dizemos vemi no fundo, vei então relationship A luz do céu da vida A luz do céu é não se imaginar Nossa vida em uma noção E sem ninguém Ninguém de suas mentiras Vem em pedra No mundo, não, não... Agora você pode se divertir A gente se faça, não foi assim Mas não vamos ver Não vai para a sua vida A sua vida A sua vida Tchau, tchau. 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 Tchau.